E fora aqui? Tem ninguém, velho. Não vem ninguém. Tenho certeza que tu viu gente, velho. Eu vi sim, mas acho que eles saíram, tipo... Voltaram, tá ligado? Cheguei uma doze assim. É, velho. Finalmente peguei uma doze. Nossa, a gente tá bom, velho. Vai, man. Tá bom. Como é que tá teu loot aí? Tem M4 verde, doze. Tenho dois slurp. Tá com dois também? Sim. Também pescozinho. Tô com dez granadas. Só sei disso. A gente tem... A gente tem coisa, velho. É, mas tu pegou a bandagem? Não. Tenho dois slurp. Eu também. Que que adianta? Se não tem bandagem. Pega um aí. Pode me dar outro que sobrar. Tenho espaço. A gente vai chegar em bot, porra. Caraca. Tô sem sniper. Eu tô sem sniper. Tô com dez granadas, mano. Cê é louco. Tô com mais carroxa. Ok. Tô com o loot bem melhor que o meu. Tô com uma doze azul. Eu também. Faltou a roxa. É. Será que tem baú ali? Não. Não. Quer dizer, tem sim. Mas já pegaram. Tem uma bala, pelo menos. Ah, não. Não pegaram, não. What? Parecia que tava aberto. Opa, escudão e sniper. Mano. Esse foi o melhor baú que eu peguei nessa partida. Não é nada comparado aos que eu peguei nessa idade. Vou pegar aqui no lugar das dez granadas. GG granada. Ai, vou tomar dano. Ah. Vou tomar. Um. Dois de dano. É. Danado. Danado. Mano, olha o safe, cara. Meu Deus, mano. De novo. Normal, normal. Sempre o mais longe possível. Nossa, mano. Nada fora do comum, né, cara? Deu, tipo, exatamente no lado oposto do lado que a gente foi, tá ligado? Literalmente. Ah, tem cara lá. Onde? Lá em 30. Aqui atrás dessa casa aqui. Tá. Ali o cara. Sim, sim, eu vi, eu vi. Ele... Ah, mano, o cara andou. Cuidado. Trolei. Tô indo, tô indo. Ué, cadê o cara? Calma, calma. Matei? Tem, tem outro, tem outro. Tem mais, peraí. Sim. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos curar, vamos curar. Olha minha vida. Tá aqui, o cara tá aqui. Caralho. Nossa, mano, o cara não morre. Matou? Matei, matei. Caralho, olha minha vida, velho. Fiquei com dois de vida. Tem escudinho aqui. Se tu quiser. Quer escudinho? Tá ali, ó. Pô, acho que eu vou usar meu slurp, mano. Vamos errar. Vou usar meu slurp aqui. Tu quer outro? Não. Tô com um aqui também. Beleza. Tá ali as treta. Sim. Ah, é bem ali, ó. Na direita. Diagonal. Cuidado. Ali o cara. Ali o cara. Bem na tua frente. Tem baú, mano. Em S. Tem nego bem na tua frente. Pula de onde? Lá em S. Ali, ó. Pegando o item. Pegando o item. Viu? Nossa, mano. Vai, cuidado. Acho que ele tá sozinho. Tá ali na casinha. Tá ali na casinha. Tá ali na casinha. Boa. Nossa, mano. Os caras gostam de mirar em mim, né? Ok. Nossa. Tem muito escudinho aqui. Tu vai querer? Tem, tem, tem. Tem aqui. Eu tô com 10. Tô com 10. Tô com 10. Tô com 10. Eu também tô com 10. Vou usar aqui rápido. Nossa, mano. Tô meio tiro. Tô meio tiro. Tô meio tiro. Tô meio tiro. Das costas, das costas. Não é costas. É, das costas sim. Eu não vi da onde. É aqui, aqui. Preciso me rilar, mano. Tô indo, tô indo. Tô tentando ir. Deixa eu ver, acho. Preciso... Cara, safe, mano. Por que os caras tão aqui? Tão fazendo o que aqui? Ah, então acho que é o safe. Porra. Já vou, mano. Olha a minha vida, cara. Tá um lixo. Perdei um tiro. Perdeiço. Não, a gente tem que ir pra safe, cara. Não tem como. Nossa, verdade, mano. Vou ter que pegar a bandagem aqui. Pega a bandagem e vai. Peguei, peguei, peguei. Pegou bastante bandagem? Peguei 15. Peguei 15. Relaxa. Nossa, mano. Usa, usa, usa. Eu acho que eu vou morrer, velho. Eu vou morrer. Na moral, vou ter que usar agora. Vai slurp aqui. Beleza. Ah, eu vou morrer também. Acho que tu não morre. Mas eu vou morrer. Vou ter que usar o slurp. Eu tenho, mas eu tinha que largar 12 pra pegar o slurp, mano. Tô sem 12. Tu chega e me heal. Tu chega e me heal. Beleza. Ah, vou ter que usar o slurp, mano. Não vai dar não. Não vai dar não, vai. Tá tirando dois. Ah, velho. Por favor. Por favor, ganhe-me. Preciso te dar bandagem ainda. Nossa, cara. Chegou? Boa, mano. Nice. Não, eu não tenho nada pra comprar. Não tenho nada, nada, nada. Pô, então eu vou ter que guardar uma bandagem pra ti. Eu dropei meu slurp pra ti. Beleza. Já tô indo. Nossa, mano. O slurp me salvou, na moral. Acho que eu ia morrer. Aí, cheguei. Pega aí, bandagem. Três, mano. Não, não. Pera aí. Se mata. Se mata. Se mata. Na moral. Faz um bagulho aí. Se mata. Uma escada, sei lá. Três. Vai. Aí tá bom, aí tá bom. Que porra. Tu tem quantas bandagens, hein? Três. Tá, então vai dar certinho. Aí, ó. Vai dar certinho pra mim e pra ti. Tudo calculado. Eu tenho dez aqui escudinho. Beleza, eu tenho sete escudinho, mano. Mas eu tô sem doze, tá ligado? Tem cara lá em cima, f***. Aonde, mano? É verdade. O cara viu, o cara não viu. Já viram mais. Cuidado. Nossa, mano. Calma. Calma, calma. A gente tá no meio das árvores aqui. Oh, nossa. Eu não sou. Tem cara atirando neles. Aqui na esquerda. Nossa, então. Não atira, não atira. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Vai. Nossa, mano. Os caras tão ali. Cuidado. Meu cara. Nossa, lá tem... Tem muito já. Tem muito já. Ó, tem um cara ali. Eu vi, eu vi, eu vi. Mas é que tem... Nossa, sem. Tirei sem de HP dele. Tirei sem do escudo. Do... Do carinha ali com lança granada. Cuidado, cuidado. Tô chegando. Eu tirei sem dele. Cadê o cara? O cara não tá aqui, tio. Tem que tá por aí, mano. Outro lado. Boa. Nossa! Me acertou um tiro de sniper. Vai, vai, tio. Vai. Calma. Tô correndo. Não, tô mirando em mim. Tem os caras lá de cima. Calma. Eu preciso de kit médico. Slurp. Tem? Não tem. Tem. Calma, vou usar meu escudinho aqui. Nossa, tem só duas bandages. Calma, tô indo aí. É tu? É tu aqui? Sim, sim. Sim, sim, sou eu só. Ó, tem um morro bem do nosso lado. Ó, tem cara ali, ali em centro. Sim, tem, mas aqui também tem. Mais esquerda. Sim, eu tô ligado. Eu vou ter que pegar o kit médico ali, mano. Eu vou ter que pegar o kit médico ali, mano. Mas, tô com medo. Ó, tem um cara ali. Tem um cara ali embaixo. Tem um médico. Nossa, mano. O cara me deu um HS. O cara me deu um HS, mano. Acredito. Vem aqui, vem aqui. Eu construí uma portinha aí ou um chão. Eu preciso... Tem um bandagem alguma coisa? Nossa, é em nós. Não, não é não. Pô, eu vou precisar do kit médico ali. Ó, tem cara lá, mano. Eles tão tretando lá. Deixa eu ver. Tão tretando, tão tretando lá. Ó, cuidado que na esquerda tem. Caiu o kit médio e o segundo tem. Nossa. Peraí, mano. É que se eu for aí, eu vou tomar. Vem aqui, tio. Eu não tenho o kit lá, não tenho. Tá, tô indo, tô indo. Olha o forte dos cara, mano. Os cara da esquerda, eu acho que saíram de lá. Calma, calma. Vai me curar. Pô, cuidado, meu. Olha a esquerda, velho. A gente tá muito aberto, mano. Peraí, peraí, peraí. Tá, vamos sair daqui, namaral. Peraí, tio. Não sai daí, não sai daí. Fica parado, fica parado, fica parado. Beleza. Ó o cara lá. Boa. Ele tava brisando muito. Ó, só tem mais um, só tem mais um. Vamo ali. Eu acho que esse cara aí tá... Era aquele lá que matou de sniper. Que tava ali na esquerda. Cuidado. Tô fazendo forte aqui, GG. Não, o cara subindo aqui. Forte. Boa. Caralho, o cara subindo ali, escatou nada, velho. Foi esse que matou de sniper. Tá ligado. Era o negrão. GG, GG. Quase morremos ali na safe.